Olha lá, tá vendo lá? Aquela é uma da coroa, pitaya, tá vendo lá? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo lá, opa, pra eu agora, olha lá, tá vendo, pitaya, é, bastante perna, de cima e de baixo tem perna, que carrega, ó, de fruta pra gente comer, gostosa, ó, vermelhinha, mas com uma sementinha branquinha, né, com aquela sucarada, aí, ó, também aqui, ó, a pelelequinha dela, que pelelequinha dela, pelelequinha dela, pelelequinha dela, pelelequinha dela, é o cachorro, que é pro nome de negra, aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, é um metro, é um metro de tamanho, ó, ele passa um pouquinho, diminui um pouquinho, mas ela mede um metro, um metro de tamanho, ó, é a seca de pitaya, mandacuru, que é troço, ah, sei lá, mandacuru, tá aqui, ó, né, como é que você faz? Você faz uma, faz uma covinha, coloca ele, não coloca terra não, você chega uma pedra, pra caridade, sempre manter sequinho, porque se passar água, e te com terra, ele vai criar bactéria, né, aí ele, aqui, vai, aqui, ó, ele, ele vai criar bactéria, o fungo e vai matar, ele vai comendo assim, de baixo pra cima, assim, vai comendo tudinho, porque isso aqui é feito quase tudo de água, né, então, eu quero fazer uma seca aqui, de uns 5 metros de altura, que vai secar tudo, rapaz, você vai ver, rapaz, daqui uns 3, 4 anos, eu sei se, eu vou ficar gravando sempre, mostrando aqui, tá, você pode ver, tela em cima, e a tela no portão, ó lá, tudo no portão, tudo, tudo, tudo é de cerca, então, como é que se constrói uma seca, você faz, você vem chegando ele assim, tá, 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 aí, faz um rego, né, ou uma cova, é bom rego, aqui, coloquei bem pertinho, você pode ver aqui, ó, bem pertinho, aí, vem com a pedra, escora, escora ele, né, escora ele, assim, ó, né, pra, 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 pra caridade entrar, né, pra, pra, evitar de dar fungo, bactéria, então, é assim, ó, porque aqui, tá, todo secado, tem nove câmaras, super inteligente, aqui, eu moro aqui, ó, ó, eu moro aqui, ó, aqui, aqui, eu sou modelo nacional e internacional, cara, sobre aquicultor familiar, com o maior realizador de resíduo do Brasil, só pneu, tá sendo realizado 3 mil pneus, um acalito pet com 3.500 guardarrava pet, e uma horta mandala com 4.000 litros de vidro, e um sanitário compostado, um monte de coisa, 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 um